Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover no sobrenatural Eu mostrei do meu futuro e vou pra lá Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem Mesa preparada, é tempo de graça Feliz ano novo Feliz ano novo